Vamos prosseguindo com a série de Gran Turismo 3 e vamos a mais um evento aqui na Liga Profissional, mais um campeonato. Bom, vamos agora para Clio Trophy. Bom, aqui a gente tem que usar os carros Clio Sport V6 24 válvulas ou Clio Sport Race Car. Deixa eu ver se eu tenho um Clio Sport Race Car. Não me lembro. Escorte, muito carro rali aqui, né? É, não tem, cara. Não tenho muito carro francês aqui. Ah, aqui ó. Achei que não tinha para comprar, tá ligado? Mas tem, ó. Bom, o Clio Sport V6 24 válvulas, ele tem 226 de HP e 6000 de RPM. O esportivo. Nem diz a informação dele, ó. Ah, eu vou pegar um preto, cara. Mas já vem com esse aqui, ó. Ele já vem com modificação instalada. Só 474 de HP, isso é louco. Ah, o carro sendo bom de controlar, tá valendo, né? Ah, esse aqui eu tenho que fazer diferente. Eu vou comprar esse pneu aqui também. E esse aqui. Vamos ver qual que vai ficar melhor, né? Enfim, vamos embora então, né? Mesma coisa como nos eventos passados, né? Duas corridas agora. E na próxima parte, as três últimas. Ah, que maravilha, cara. Não tem teste de curso aqui também. Aí é bom. Pô, só o meu que é esporte, esse cara. O resto é tudo 24 válvulas, hein? Deixa eu ver se eu dou uma modificada aqui. Eu vou deixar no nível 26 aqui primeiro. Vamos ver como é que vai se sair, né? Eu vou correr com esse médium hard aqui primeiro. Aquela hora do evento italiano, né? Eu tinha o carro normal, os caras tudo de racing. Agora eu que tenho o estilo racing aqui, os caras tudo normal. É, minha vez agora. Esse carro aqui dá pra ver que ele é bom, mano. O carro estilo racing é outra vida, né? Cara, eu acho que Renault é uma das melhores concessionárias da França. Se não é a melhor, né? Finalmente, cara, eu levei um campeonato com carro bom. Pô, esses dois últimos aí foi triste o negócio. Que ele é a melhor, né? Vamos. Música 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 A distância com a J1 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 Tchau, tchau. Tchau. Esse carro que surpreendeu. Tchau. 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 O último evento, o último campeonato de... Aqui do modo Gran Turismo, cada corrida tem 30 voltas. É só com carro de Fórmula 1. São 10 corridas, cada uma com 30 voltas. Eu vou trazer duas corridas por parte. Vai ter um total de cinco partes, assim. Campeonato. Tchau. 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 essa câmera aqui ela é bem estranha, parece que o cara está dirigindo na frente do farol do carro pior que aqui no play 12 eles já poderiam ter colocado a câmera de dentro do carro e aí e aí Vamos lá. Vamos arriscar aqui com os pneus fodidos aí. Vamos lá. Vamos lá. Tomaram uma volta. Vamos lá. Eu vou mudar o pneu aqui. Vou colocar esse aqui. Fazia as curvas com mais velocidade. Talvez eu entre mais duas ou três vezes no pitstop agora. Tá bom. Vamos lá. 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 E aí 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 Ancara mais uma volta ainda E aí 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 Tchau, tchau. E que é isso? 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 E aí? E que é isso? 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 E que é? E que é isso? E que é? 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 E aí? 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 E aí?